E é hora do sprint final, são 200 metros, Memorial vai na frente, o capacete branco é da equipe Memorial de Santos, elas vão à frente, a disputa é pedalada, pedalada, ouviu a ultrapassagem, elas vêm para a vitória da equipe! 2, 4, 8 é o número da vencedora Luciane Ferreira de Fulvic em São José dos Campos, uma ultrapassagem sensacional! Renata Falzoni está arrepiada, como disse a Luciane!